O que é que nós íamos a missa, a reza um texto, isso é bem normal, não tinha coisa nem... Fiquei com a igreja, não tinha igreja, não tinha nada, né? Vinha padre. Ah, eu não lembro não. Tinha uns cruzeiros aí que nós íamos... Dominga, todo mundo. Domingo tinha os cruzeiros, nós íamos para os cruzeiros rezar. Os cruzeiros no domingo. Todo domingo de mês, tinha domingo de mês, nós íamos... E aí 40, 50, 60 pessoas... Rezar para os cruzeiros. Olha o que estava faltando chuva, nós fazíamos promessas, pegava cabaça da água na cabeça, carregando, rezando, lata da água no ombro, lá o cruzeiro, que era um solo horroroso, não tinha chuva, aqui trabalhamos, arroz morrendo, coisa da hora a mim morrendo sem chuva, paz também, e nós fazíamos promessas, aquela coisa, tudo. Passei a minha vida assim, tudo a fazer. Dava certo? Dava certo. Porque às vezes nós íamos para o cruzeiro rezar, quando eu voltava, já ia vir debaixo de chuva. Não é, né, velho? É muito importante. Dá para as mentiras, mas não mentiras não. São João, São Santana, Santo Reis... Nós fazíamos, nós fazíamos também, coelho também, fazíamos de capina de roça, fazíamos 40, 50 peões. Até uns 15 dias aqui atrás, fez uma festa São Tontão aqui. Bater pasto. Casa dele aí. O festeiro. Invernada, nós fazíamos de 20 a 30 a 30, nós fazíamos coelho aí, ia aos 60, 70 homens, para a inchada, coelho de capina. Chegava lá, nós levávamos 30 dias sem ver o sol, debaixo de chuva, limpando, limpando milho, cantando e bebendo pinga. O que vocês cantavam? Ah, eu cantava isso. Eu cantava isso. Lembra um aí? Não, eu lembro não. Eu não lembro nada de nada. Não, nós cantava, tinha uma tada roubada, você pegava o pé de milho, o chefe, pegava o pé de milho, chegava assim na casa do festeiro, cantando com o pé de milho, e as inchadas batendo assim, as inchadas batendo. Aí era 40, 50 homens cantando e as inchadas batendo. Era tão bonito. Batia os cabos embaixo, batia a inchada em cima assim. Coelho, coelho. Nós já vamos fazer um coelho e vamos. Aí estava dizendo assim, da traição dos vizinhos. Nós, por exemplo, uma vez o conversinho nosso para limpar, ele estava apertado demais, estava dando conta. Vamos passar a traição dele? Vamos. Aí nós chamava o povo. E aí 40, 50 homens, e levava sonfonas, violão e tudo. Tinha tudo madrugada, a casa dele, quatro horas ali, seis horas da manhã. Nós chegava lá e cantava, e ele andava na cama, vestia de óbito, lá para vir, para vir receber nós. Nós cantando, a gente agarraria na dança, dançava tanto de amanhecer. Quando o sol saía, nós íamos para a roça, só vinha de noite. Chegava, chantava, engarraria na dança, nós via tanto de amanhecer. Quer ver? E aí? E aí?